Homem mata a enteada e atira contra a esposa em coração de Jesus Segundo a polícia militar, o autor tentou se matar, mas não conseguiu A motivação pode ser passional A polícia militar procura por um homem suspeito de matar a enteada de 18 anos E atirar contra a esposa, mãe dela O caso aconteceu neste domingo 2 em coração de Jesus Segundo informações de testemunhas contadas a ABM Os três estavam em um carro no bairro Nenzinho Pinheiro Quando vizinhos escutaram barulhos de tiros ao verificarem o que havia acontecido Eles encontraram a mulher caída após levar um disparo de arma de fogo provocado pelo marido Ainda de acordo com moradores, o suspeito tentou se matar, porém não conseguiu E saiu do local no carro acompanhado da jovem E deixando o corpo da mãe dela para trás Ela foi levada para o hospital da cidade Onde foi submetida a uma cirurgia E apresenta quadro clínico estável Posteriormente, policiais fizeram buscas E encontraram a enteada morta no carro e a arma usada para matá-la E disparar contra a mãe A quatro quilômetros do fato Em uma estrada que liga o coração de Jesus a Ibiaí O SAMU constatou o óbito E a perícia da polícia civil colheu provas A suspeita é que o autor agiu por motivos passionais Matéria, Paula Alves G1, Grandes Minas